Este é o Arroios Informação, com Flávia Brito. Boa tarde. A Lisboa Autêntica está a promover novos passeios pelas sete colinas da cidade de Lisboa. No próximo dia 24 de Fevereiro, às 10 horas, é a vez de conhecer a Colina de Santana. O passeio tem duração de duas horas e meia e é grátis para menores de 12 anos. Para participar, basta aparecer o ponto de encontro no Campo dos Martins da Pátria, em frente à nova Medical School. Cada mês há uma visita numa colina, sendo a primeira visita na Colina de Santana. É um passeio que já se organiza há pelo menos 5 anos, não estou em erro. Todos os meses há realmente uma visita, normalmente no último fim de semana do mês, e que pretende, neste percurso, é um percurso a pé, qualquer pessoa pode participar. É um percurso a pé aqui na zona, neste caso, do Campo Martins da Pátria, passando por alguns dos momentos principais aqui deste espaço, como a Faculdade de Ciências Médicas, que está aqui por trás de mim, o passe da Bem-Posta, ali junto à Academia Militar, o elevador do Lavra, o Jardim do Torel, a calçada de Santana, a zona do antigo Convento de Santana, que dá o nome a esta colina de Santana, passando também pelo Hospital de São José e pelo Convento da Encarnação. Bom, este passeio tem um custo de 10 euros, não é preciso fazer a marcação, basta aparecer na data e na hora do passeio. O passeio é no dia 25 de Fevereiro, às 10 da manhã, aqui à porta da Faculdade de Ciências Médicas. Os maiores de 65 anos têm um desconto, e em vez dos 10 euros da visita habitual, pagam apenas 8 euros. Hoje é dia de Hora do Conto, na Biblioteca São Lázaro. A sessão é para crianças a partir dos 3 anos e começa às de 7h30. No fim de semana, a Biblioteca realiza a habitual visita guiada e a oficina das malhas. Esta semana de Carnaval, na Biblioteca de São Lázaro, as histórias do baú mágico têm o tema das profissões, e como tal convidámos-los para virem ouvir as histórias da Hora do Conto, na quarta-feira, às 17h30, e no sábado, às 11h. Também no sábado, vamos ter a visita guiada, para quem quiser ficar a conhecer este equipamento e esta Biblioteca de Arroios, que é a Biblioteca mais antiga de Lisboa. E à tarde, a já famosa oficina das malhas, com a nossa colega Joaquina Pereira, para quem quiser vir dar um pontinho de crochê ou de tricô. As piscinas de Arroios e da Academia Militar vão estar encerradas no próximo dia 13 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval. Aproveitamos para recordar que a Secretaria da Piscina de Arroios vai estar aberta no próximo sábado, dia 10 de Fevereiro. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do torneio de futsal Cidade de Lisboa. Esta é uma competição aberta a todos os clubes e coletividades da cidade e tem como objetivo promover a prática desportiva e diminuir o sedentarismo. Saiba como se inscrever no site da Câmara Municipal. Vai decorrer este ano de 2018 o segundo torneio de futsal de coletividade da cidade de Lisboa, cuja organização é da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de Coletividades do Conselho de Lisboa. Todas as coletividades que queiram participar neste torneio deverão preencher a ficha de inscrição que se encontra no site da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa ou então no site da Câmara Municipal de Lisboa e depois voltar a entregar ou em papel na própria sede da Associação das Coletividades ou então enviar por e-mail. E o evento decorrerá até ao mês de junho. As inscrições são gratuitas, não há nenhum custo associado ao evento. E esperemos que as pessoas participem. No ano passado decorreu a primeira edição que contou com a participação de 32 equipas. Da freguesia da Rojo, o Clube Atlético da Rojo participou com uma equipa. Amanhã há campeonato de quiz no Clube Atlético de Arroios. As sessões decorrem todas as quintas-feiras, às 22h, na sede do clube, na Rua de Arroios, 151A. Semanalmente as equipas vão ganhando pontos e a equipa que vencer, ou seja, que tiver mais pontos vai vencer este grande campeonato de quiz ao fim de sete jornadas. Existe um grande prémio monetário final. Foi uma oferta que nos deram no exterior para nós publicitarmos porque isto é um evento muito grande na nossa freguesia. A inscrição tem um custo de 1,50€ por cada jogador. As equipas inscrevem-se logo no início. Aqui convém também enviar um feedback para o clube a solicitar a reserva porque a adesão está a ser feita em grande quantidade e nós perspectivamos que a sala esteja sempre cheia. A peça O King Vainu está em cena no Teatro Bocage até dia 17 de fevereiro. Inspirado no conto clássico O Rei Vainu, de Hans Christian Andersen, esta é uma peça de teatro dirigida a crianças com mais de 6 anos. As sessões decorrem aos sábados, às 16h. O Teatro Bocage recebe agora, durante o mês de fevereiro, a Umbi Companhia, que nos traz o espetáculo O King Vainu, que é baseado no conto tradicional de O Rei Vainu. Vão estar durante o próximo mês de fevereiro aos sábados, às 16h. O espetáculo, embora seja O Rei Vainu, tem um novo visual. Trata-se de um rei da moda e está mais apropriado aos nossos dias. Está classificado para maiores de 3, mas é para toda a família. E vamos estar à vossa espera, no Teatro Bocage, na Rua Manuel Soares Guedes, no número 13A, aqui em Arroios. Oh, é tão difícil viver! Bem vestido. O Saldanha tem a primeira estação do projeto Gira em Arroios. Este é um projeto da EML que permite o uso de bicicletas partilhadas como meio de transporte alternativo na cidade de Lisboa. Conheça as várias estações existentes e como funciona o serviço através do endereço em rodapé. Eu já o uso desde que ele começou, a sério. Ou seja, todo o mês de dezembro o utilizei. Só não o utilizei uma vez porque estava a chover. E aí tive que recorrer ao metro, como habitualmente. Mas é uma boa alternativa e o uso todos os dias para ir e voltar do trabalho. O que é que acha da freguesia de Arroios fazer parte já deste projeto? Para mim é ótimo, não é? Mas tendo em conta que faz parte do coração da cidade, digamos assim, é uma das artérias principais. Acho que faz todo o sentido estar servida deste serviço. Muito simpático e dá para a gente andar aqui divertido na cidade. É uma alternativa muito mais amiga do ambiente? Muito mais, sem dúvida. Só é menos amiga do que andar a pé, mas é muito agradável. São as notícias que marcam a atualidade da freguesia nesta quarta-feira. Tenham uma boa tarde. Tchau.